Boa tarde! O passeio de hoje é em Wynwood Art District, a primeira galeria de grafites a céu aberto do mundo. Fica a 3 milhas de Downtown Miami e venham comigo! Hello! Perfeito! Dois tickets! Vamos? Hoje nós temos uma DJ aqui. Olha que coisa mais linda, gente! Vida de Trains! Vida de Trains! Vida de Trains! Música As paredes são muito coloridas. As pessoas adoram vir para tirar fotos também, né? E postar nas redes sociais. Mais! Música Música Olha esse lustre A minha cara Adoro lustre e adoro essa moto Vespa, já tive uma inclusive Música Linda Música Música Tá gostando do vídeo? Curte, compartilha, ativa o sininho Se inscreva Para que a gente possa entregar para vocês mais conteúdos Como esses Música Dentro do complexo dessas paredes Com grafites Também a gente tem várias galerias de arte Olha que linda Gente, eu adoro Porque elas são super coloridas e eu adoro Música 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 Baby, mostra aqui Gente, eu vou mostrar aqui Essa arte aqui Que é do Cobra É um artista brasileiro Olha que bacana Aqui está escrito Cobra Mostra o nome para eles Cobra Esse é um artista brasileiro super renomado Então ele tem trabalhos Então ele tem trabalhos dele aqui em Windwood Muito bom Música 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 Gente, eu adoro essa língua do Holmstone Música Música Muito legal Música E aqui também eles fazem as visitas guiadas A gente vai mostrar o grupo para vocês Aqui que ele está explicando Obviamente que tudo é inglês Mas ele está explicando exatamente Está mostrando o trabalho do Cobra Aqui Olha que bacana Gente, olha esse painel Que coisa mais linda De um artista brasileiro Olha que orgulho Eu vou mostrar para vocês Outra arte do Cobra Aqui está Música 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 Aqui nos Estados Unidos A gente sempre tem lojas Ou na entrada Ou na saída Óbvio, né? Porque é o país do consumo Então as pessoas sempre estão comprando Uma lembrancinha Alguma coisa assim Essa é a lojinha que tem na saída Do Windwood Tem restrição de pessoas dentro da loja Acho que por conta do Covid Mas todo mundo está sem máscara Mas é isso, gente Agora a gente vai continuar o nosso passeio Música Aqui a gente está mostrando um barco Olha que interessante O pessoal pedala e bebe Muito interessante, né? Música 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 Gente, olha só Um carro aqui vendendo CBD Vapes Que é aqueles cigarros eletrônicos O pessoal está comprando Música Bom, aqui tem muitos lugares para estacionar na rua E também tem o estacionamento público Que o estacionamento público está cobrando 20 dólares por 5 horas Nós utilizamos essa opção desse aplicativo chamado Pay by Phone Onde você coloca seu cartão de crédito e a placa do seu carro Nós estacionamos o carro aqui por 3 horas e pagamos 9 dólares e 75 cents Música Bem, chegou a hora de nos despedirmos Espero que vocês tenham gostado do passeio tanto quanto a gente E lembrem-se, se inscrevam no meu canal Ativem o sininho Deem um like e compartilhem Para que a gente siga fazendo esse conteúdo para vocês Tenham todos uma ótima noite Tchau Música 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 Música